Aqui ainda em Crepurizão, amanhã, o horário oficial, aqui ó, Palafitas, nosso hotel. O horário oficial aqui é diferente do estado do Pará, por não haver banco, eles mantiveram o horário antigo, então se a gente andar aí 200km no horário de Almeida, são 7h30 da manhã, aqui são 6h30 ainda. A explicação deles é simples e bem lógica, não tem banco aqui, a gente não precisa fazer o horário que o pessoal muda, então fica no horário de Deus mesmo, não no horário que inventam. Tchau, tchau.